Pelo menos 27 pessoas morreram e 97 ficaram feridas neste sábado em Damasco, na Síria, após ataques com bombas. De acordo com a televisão oficial, os alvos foram prédios dos serviços de segurança, a sede da polícia criminal e um centro de informação da Força Aérea. A primeira explosão ocorreu a 7 horas e 30 minutos, horário local. Pouco tempo depois foi ouvida a segunda explosão de maior amplitude. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou que todas as vítimas são das forças de segurança do governo.